E já que estamos em anos de eleições, vamos falar agora sobre um tema importante, a desincompatibilização na regra eleitoral. Quem explica é a repórter Carolina Chaves. Você sabe o que é desincompatibilização na regra eleitoral? Quem explica é o analista judiciário do Tribunal Superior Eleitoral, Fernando Alencarso. É um instituto que a lei impõe a quem vai se candidatar e exerce algum cargo público que precisa se afastar desse cargo em períodos variáveis de seis meses, quatro meses ou, no mínimo, três meses antes da eleição para poder se candidatar. A desincompatibilização é aplicada para quem já ocupa cargo político como prefeitos e vereadores. No caso de concorrer à reeleição no mesmo cargo, não há afastamento. Se o prefeito for se candidatar novamente ao mesmo cargo de prefeito, ele pode concorrer no exercício do cargo. A mesma situação acontece para os vereadores. Se eles forem concorrer a um novo mandato, eles podem concorrer estando no cargo. Agora, se o prefeito atual for se candidatar ao chamado cargo diverso, a vereador, por exemplo, aí sim ele precisa se desincompatibilizar com seis meses de antecedência. O que não acontece com os vereadores. Os vereadores poderão, independentemente do cargo que eles forem concorrer, para vereador novamente ou para prefeito, eles poderão se manter no exercício do seu mandato de vereador até a data da eleição e até o final do mandato, que é no final do ano, em dezembro. As regras estão definidas na Constituição Federal de 1988, que preverá ainda que os sucessores ou substitutos do prefeito, no curso do mandato, também poderão ser reeleitos para um único período subsequente. O terceiro mandato consecutivo no Executivo é proibido. Esse entendimento também foi fixado por jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e reafirmado pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral. O Supremo Tribunal Federal entendeu que essa figura do prefeito que fica lá aos oito anos, ou seja, o primeiro mandato e o outro da reeleição em um município, não pode concorrer em um município vizinho, alegando que está agora diante de uma nova localidade. Então é vedada essa situação de um terceiro mandato em um município diferente do anterior em que ele já havia sido reeleito. Obrigado.